Bom, eu sou o Alencohólico e estamos aqui para mais um vídeo de Far Cry 6 Deixem um likezinho e inscrevam-se no canal se está de noite, está toda a gente a dormir Estás bem? Bom, está a dormir Bom, o que é que temos que fazer hoje? Também não sei, mas deixem um likezinho Vão se inscrevendo Ninguém precisa de nada? Alô? Ah, eu acho que eu tenho que ir a estas... Estas cenas aqui, não? Como dizem? Que a única coisa também que aparece para aqui Talvez eu vá ter que... Libertar aqui umas... Umas coisitas destas, não? Como dizem? Pá, acho que podemos começar por aí até alguém me dizer alguma coisa Bom, vamos andando para ali Ah, ok, espera aí Eu espero que você possa ver a chuva de onde você está Ela está literalmente aqui Ela está literalmente aqui Hmm... Benito Ele é um pesquisador local O que significa votar para o Libertad Ele está no lado esquerdo da caça Sempre tem tempo para fazer novos amigos Você está construindo portas para mim, Dani É o seu dono Nós precisamos de Benito Fácil com ele Eu acho que fica mais perto a partir daqui Não? Bom, estou a chegar É já ali Bom... Vocês vão deixando likezinhos já E inscrevendo-se no canal como eu já estava a dizer Ok? É muito importante para eu continuar a trazer estes vídeos Ok? E... Estão a sair dois vídeos por dia Portanto... Escrevam-se aí Tem muita playlist para ver Aproveitem E... É onde tem muitos mais vídeos Portanto... Sigam Olá lindo Olá Sim Sim O que é pá? Sim 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 Hum Hum Pois, correu mal, não? O que é pá? Ajuda logo Tanque a quatro Tanque a quatro Isto não vai ser complicado Ok O comandante, Rosario Há bloqueado todo o combustível para mantê-lo fora das mãos de liberdade Certo Ok Certo Ok Assim o farei Claro E a Manu é, Luiz E a única coisa melhor que uma guerrilha É uma guerrilha com uma boa rocha Você quer que eu steal uma? Eu faço isso desde que eu era criança Agora Treco as coisas nas levas E você precisa de um carro? Me chamar um carro Só por um amigo Vou te trazer um carro Não vou... Posso dar Não acho que Mas eu te pino mal Certo E chamar um carro O que é isso? Vamos a nadar Ficamos aqui Dias cabalinho Não me entregues cabalinho Porque eu não te fiz mal Mano Baga os Yang Come as Nades Eita Tome-me isto! E aí, olha! O que você está aqui? Estou a ajudar, não é Jacin? Oi! O que é que está aqui tão longe? É lá para baixo? O que é que está aqui? 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 Você está indo para a província de Bencejo? Sim. Estou cuidando de um problema comandante para Benito. Cuidado. O militar em Bencejo é muito mais forte, melhor equipado e melhor treinado. Encontre um pouco de base, faça um escouto antes de pegar o trigo. Lembre-se, rule no 9. Apenas ferro para o certo trabalho. Rule no 10. Apenas ferro. Você é um adulto e você pode fazer suas próprias decisões. Apenas ferro para o seu lado e voe, pequeno perdoe. Bom. Quero pegar aqui na Primary Weapon. E quero lhe fazer, queria lhe fazer um silenciosa novo. Porque esta aqui já está toda podre. O que é que me acham? Hã? Queria trocar. Eu tenho um cuidado para o Rosário. Isso deve ser o Rosário. E este é o Rosário. Ok. Não quero morrer Não te apanhas a fugir, Nino. Morreu um, então o Rosário é este. Sem abusos, não é Nino? Toma, vem-me na tola. Eles querem eles levar. Morre logo. Não morre. Fogo. Tem que cuidar do Rosário. Adeus, assalto. Perito, você não estará vendo mais o Rosário. Eu estou a fazer o Unidani. Você está fazendo tudo, mas o trabalho não está feito. Atenção. Atenção da FUEL e a terminar. Dani, onde você está? Atenção para o FUEL DIPO. Atenção para o FUEL DIPO. Atenção para o FUEL DIPO. Atenção para a FUEL DIPO. Atenção para o FUEL DIPO. Atenção para a FUEL. Atenção para o FUEL. Eu vou fazer o que eu posso a FUEL DIPO. Pronto. Tem que segurar aquilo para nós então. Basicamente matar a malta toda e... ...e tomar controle daquilo. Salve agora. Já foi Ai já matei um principal High ground High ground Já baixei tarde Já matei o principal Vamos à trek Pronto Fuel of the Revolution Aqui alguém não tem Toma Tá trek é isso Tanto faz né Ok Vamos ter calma Deve ter malta Exato Já limpei aquilo Vamos devagar e tentar limpar isto Uma coisa de cada vez Certo Para fazer Para fazer Mas aqui tem um alarme A mensagem do Dalai Nomiada Presidente Adlon Adlon Acabou o backup Acabou o backup E aí Talvez estes malucos estão aonde Não há aqui ninguém Não há aqui ninguém E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Tá feito Zesh 4 Weds para terminar, é assim mesmo, não é nada, tem que ser para abrir os gajos Abre-os todos, então está capturado Siga undetected, feito Está feito, gostaram niños Olá Olá Ok Benito, Rosario está morto e o combustor está flutuando de novo Sim, cara Eu não tenho nada, Clara, mas nunca te perdoe, amiga Eu sei uma coisa ou outra sobre procurar por sua própria Diga Clara, estou indo para a sua casa Ela tem o seu apoio em nosso apoio Graças, Dani Clara, Benito está voltando no ar Ele está no caminho para você agora Não tem nada Não tem nada É hora de sair desta isla Só lembre-se do nosso negócio Eu pagava minha renda e depois alguma Uma dessas vozes tem que me voar para Miami Eu mantenho a minha palavra Dani Como mudaremos a história primeiro Pronto Pronto Já estou full ammo Vamos voltar então ao acampamento, não é? Isso não é difícil Acredito É só chegar e Pumba Bom, cá estamos nós E Regra número 73 A revolução não é ganha Pelos destemidos É ganha Pelos temidos Porquê? Vamos lá ouvir a explicação Desta frase Maluca? Maluca? Primo Sim Sim Bem Está funcionando Você tem 20 minutos até que as forças de Antón Vem Então você melhor começar a correr Vá Eu disse Rua Rua da guerrilla Juan Cortes Uma revolução não é ganhada pelo medo É ganhada pelo medo O que é o Antón Castillo? Ah ok Ok, eu já percebi o que quer dizer com isto A Yara free of Castillos Certo Mas ele não vai ouvir nada Sem que você esteja capaz de morrer pela sua liberdade hoje Não quando temos mais believers ou mais armas Hoje Porque hoje eu vou colocar uma caixa por caixas de Castillos Eu não sou medo Estou com medo Mas eu te prometo uma coisa Eu vou ter medo Exatamente Exatamente Nós podemos não ter a coragem A ideia é Eles terem medo também Viva a Libertad Viva a Libertad E a Manu Vamos embora Vamos embora Ela sabe o que está fazendo? Não Não importa Dani Ela sabe o que precisamos Vem-me do céu Vai alocar outro homem Vai alocar outro homem Imagina Vai dar suporte a aéreo Ela tem que ir para onde? Ela também? O que é que é que eu estou a fazer agora? Pensei. Eu nem fui lá ainda. Eu antes de sair para uma cena nova. Ok. Estão a ligar. Dani, você compre? Peguei esse chumper e correndo? Sim, mas há um canão anti-aergráfico bloqueando o espaço de aérea de Castillo. Ok, Juan. Eu vou sair. Serio? Porque se me derrubar, eu vou ter certeza que o meu corpo de fogo vem em você como um meteor. Eu vou sair já aqui. New photos. É este o canhão. Mano. Isto aqui é o canhão anti-aerreo. Como é que eu vou explodir isto? Vai ser com o V, não é? Com aquela cena. Matar a malta toda e... E explodir com aquilo tudo. Opa. Eu queria te dizer algo. Diz-me. O que é que você deu? Escute-me. O que é que aconteceu agora... Eu quero te ajudar. Por tudo que você fez para a liberdade. E para mim. Obrigada-me uma vez que lhe derrubar o bloqueio de Castillo. Vejo-te no outro lado, Dani. Vejo-te no outro lado. Ei, se esquece, Dani... Está morto. Começou a tocar aqui uma música um bocado... Vou matar tudo. Pelo menos. Dois edges. Está feito! Era isto? Acho que era isto. Vamos. Vamos. Passa. Urânio. É lá. Pronto agora. Tem que dar scout ao bloqueio. Que é aqueles dois malucos. Ok. Dozentos metros. Mamutitos Glenn. Ok. Tem que subir até ao farol. Clara. Estou perto do Castillo. Estão perto de Castillo. Muito bem, Dani. Estão estacionando aquelas estacionadas como elemento de ataque. Julio. Onde você está? Estou na sala de luz. Estou estacionando com uma linha de RPG para as estacionadas. Ok. Quero ouvir a sua voz, Raisa. No top da torre. No top da torre. No top da torre. Scope dialed in. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 4. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 10. 9. 10. 10. 10. 12. 12. 12. 14. 15. Estou em um tubarco Clara, estou em um tubarco Isso é isso, Dani! Cuidem essas caixas e não se preocupem de usar suas próprias armas contra eles Esses turrets são uma maldita Isso é Bastien, tudo claro, nada a repórter Correto Vamos subindo Vamos manter Calma Vai ser difícil isto, não? Vai ser difícil isto, não? Um alarme já está Com calma Cario, o Capitão de Barshii está saindo da antena de novo Cario, eu sei que você pode me ouvir Esse lugar vai destruir Com calma Com calma Calma Com calma Com calma Com calma Com calma Com calma Com calma Eu vi uma garrafa do Porto Paulo Sua namorada? O que é que me ta a ver? Eu não gosto muito... ok Tá? Pronto eu acho que... Se não ta clear ta quase Não posso deixar alarmes pra já Porra 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 levou uma Já foi este Aqui ta clear ne? Já foi este Aqui ta clear ne? É mesmo Let's find out Vamos É mesmo Let's find out Bora Eu tenho um gajo ali sentado Aquilo é tipo uma camara velho Esta é que é a cena Disable Dá disable, dá disable, dá disable rápido Pronto Aqui já esta Tá feito Tá? Nuxiu Ai o alarme aí, esse que ta a tocar Com calma Só deve faltar um Já foi este Já foi este Já foi este Já foi este Já te vi Eles vão pagar Vão para a cinta Estão Já foi este Temos um Já foi este Já foi este Eu não tenho feito isso sem você, Dani. Ah, mesmo que você claramente não nos precisasse. Não estamos feitos ainda. Eu vou voltar, sete-feitos e assegure-se que esses caras estão bem. Chegue-se quando você está feita, Dani. Eu tenho certeza que vou nos pegar. Imagina que agora... Olha ali. Siga. Faz de conta que eu aterrei no barco? Viva a liberdade, Dani. E aí, lá vão eles, olha. Um pedaço de fogo de fogo. Eu tenho que te dar crédito, Clara. Você quase fez isso. Nós fizemos, Dani. Essa foi a diferença. Qual é o seu plano quando você chegar à América? Eu e meu amigo Alejo, nós vamos trabalhar em caras boas. Até que nós pudermos escrapar algum dinheiro, abrir um barco de barco. Se o Yankee bloqueio nos ensinou qualquer coisa, é como manter as coisas correndo quando você não tem nada. Isso é o sonho. Claro, os Yankees podem pagar você para descargar suas caras ou escolher suas frutas, mas você nunca vai ser um deles. O sonho americano não vem de nossa coragem. Ok. Se nós chorarmos em sonhos, o que você vai fazer se você ganha, presidente Garcia? O próximo presidente não vai durar seis meses antes de ser assassinados. Espera. O que? É a verdade. Não vai resolver isso? O que aconteceu com a sua lista? É uma visão, Dani. Mas eu não sou tão naiva como você acha. Essa revolução vai libertar Yara, mas não vai fazer isso. O que? O que? O que? O que? É uma visão que vai usar isso? Não, Dani, todos que me seguem, que se acompanha Libertad, escolheram isso. Mas, sabe, eu realmente consigo ver você estrar as escolas em uma das das supermercades gigantes de Yankee. F you. Não, 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 eu só acho que você olheu bem, em um uniforme, nametag, talvez um april. Deixe-me fora das suas fantasias, Clara. Bem-vindos à minha casa. Minha ferida querias. Eu esqueci a minha ilha. Hoje nós celebramos. Desculpe, Jefa. O que é que foi? Julio nunca foi chequeado. Não pode. Liberdade vai te matar de puta. Criminados! Olha a perna de pau, Capitão Gancha. Meu. A diferença entre um verdadeiro Yaren e um fake Yaren. Pode ser difícil de ver. Mas... Está lá. Um verdadeiro Yaren. Entende a lojalidade para o país. É o clima para o seu sobrevivência. Não a justiça. Não a amor. Não mesmo a família. A lojalidade. Oh não. Sai e tira essa pistola daí, bro. Oh não. Sai e tira essa pistola daí, bro. Cháos. Cháos. São as lojas. Mas os coches podem ser cortes. Eles podem acercer o arredo. E se um coche... refuste a romper. Como... como... Julio aqui. Clara Garcia. Como Libertad. Então nós... Devemos colocar eles abaixo. Papa! Você provou o seu ponto. Coloque Julio abaixo. Oh não! Este é um passo difícil para me paradizar. Eu entendo... Eu entendo a nossa visão. Eu te prometo. Não haverá mais passos. Estou indo, Lita. Então... Encontre a essa visão. Eu não acredito. Eu não acredito. Prova de morte. Se inscreva com seu amigo, Lita. Eu mantenho as minhas promessas, Dani. Você quer um barco, você tem um barco. É um pedaço de mal. Mas vai te levar a uma beira. Com as malas fatias. Vocês dois vão me deixar? Você me deixou? Você poderia nos levar há muito tempo. Você é a minha melhor amiga. Eu não posso te promete uma vitória. Eu não posso te promete uma vitória. Mas o que eu posso te promete é isso. Você é o feliz. Isso normalmente funciona? Viver, viver. E agora? Viver. Viver. Viver, eu acredito que esse barco vai caer ao meio de Miami. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e é isso malta, fiquem bem, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho